As técnicas para serem feitas antes de dormir são bastante populares quando se fala em lei da atração. Elas têm um grande poder de manifestação de desejos porque elas agem sobretudo no subconsciente e durante a noite você está usando o seu poder mental para criar uma nova realidade. Por isso que no vídeo de hoje você vai aprender a técnica da escolha na qual, através de uma frase poderosa, você vai atrair a realização dos seus desejos enquanto dorme. Se você já gostou do tema do vídeo de hoje, não custa nada você clicar no gostei e deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal TV Lei da Atração, clique no botão vermelho inscrever-se aqui embaixo e ative todas as notificações e assim você vai ser avisado sempre que a gente publicar um novo vídeo aqui no YouTube. Aqui no canal nós temos um vídeo que ensina a manifestar um desejo em 3 segundos através da pergunta, o que eu realmente quero? Esta dica te ajuda a lembrar qual é o foco do seu desejo e voltar ao estado vibracional capaz de manifestar qualquer coisa pelo poder da lei da atração. Na técnica de hoje, você vai aprender a focar no seu desejo durante os 5 minutos que antecedem o seu sono. A técnica funciona basicamente desta forma. Vá para a cama já pronto para dormir. Desligue-se do celular e da televisão por pelo menos uma hora antes. Isso fará a sua mente e os seus pensamentos se acalmarem. Deite-se em sua cama e então diga em voz alta esta frase. Eu escolho manifestar tal coisa em 30 dias. Você substitui tal coisa pelo desejo que você quer atrair. Por exemplo, Eu escolho manifestar 10 mil reais inesperados no próximo mês. Eu escolho manifestar uma viagem para a Europa no próximo Natal. Eu escolho manifestar um novo emprego ganhando 5 mil reais numa empresa perto da minha casa. Eu escolho manifestar um jantar romântico com tal pessoa no próximo fim de semana. Eu escolho manifestar uma chamada de vídeo de tal pessoa nas próximas 24 horas. Eu escolho manifestar meu peso ideal que é 60 quilos dentro dos próximos dois meses. Como você deve ter notado, a frase de manifestação da técnica da escolha envolve uma afirmação com o verbo no presente do indicativo e o prazo para este desejo acontecer. Nós sugerimos que você use esta técnica para desejos mais simples, com uma meta alcançável. Não escolha coisas genéricas ou sem prazo para acontecer, como por exemplo, eu escolho ficar milionário em 5 anos. Você precisa criar uma frase poderosa com um prazo curto para que você se lembre dela facilmente. Ao repetir esta frase, repita por 3 minutos enquanto fecha os olhos e imagina acontecendo a ponto de se sentir muito feliz com essa manifestação. Ao terminar, vá dormir e solte o seu pedido ao universo. Faça esta técnica de escolha pelos próximos 30 dias e você vai ver como os sinais daquilo que você deseja vão começar a aparecer em sua vida e você vai atrair o que queria, quando menos esperar. Lembrando que se você quer dominar a sua capacidade de manifestação para atrair dinheiro, saúde, amor, emprego dos sonhos, você precisa conhecer o método alfa, o nosso curso da Lei da Atração. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. E se você gostou da técnica de hoje, nós pedimos que você deixe o seu like, clique no gostei. Se ainda não é inscrito no canal TV Lei da Atração, clique no botão vermelho inscrever-se aqui embaixo e ative todas as notificações. Se você acha que este vídeo pode ajudar outras pessoas, então compartilhe em suas redes sociais. Nós te convidamos a ver este vídeo que está sugerido aí na sua tela. Este é o canal TV Lei da Atração todas as semanas com um conteúdo especial para você aprender e dominar o poder da mente. E se você gostou do vídeo que está sugerido aí na sua tela.